Fala galera, beleza? Bom, hoje trazendo aí pra vocês mais um vídeo e pelo título que vocês viram aí, né? Venham ganhar dinheiro com o Eu Sou Android. Como assim? Tá, eu vou mostrar um aplicativo pra vocês bem bacana, bem interessante, que é o app Nana. O que esse aplicativo faz? Tá, você vai pegar ele aqui, vai abrir ele. Beleza, quando vocês abrem ele, ele vai pedir pra vocês se registrarem e vai ganhar alguns pontos ali. Como que funciona esse aplicativo que vocês estão vendo aqui? Vocês tem que testar alguns aplicativos, ou instalar alguns aplicativos, ver alguns vídeos e com isso você vai ganhando nanas. Ou seja, são pontos, né? Que você pode transformar em dinheiro. Tá, mas como assim? Como que eu vou ver um aplicativo ou do nada eu vou ganhar dinheiro com isso? Às vezes tem já alguns aplicativos no mercado que fazem esse processo, mas o que eu achei mais interessante foi esse daqui. Por quê? Porque você, apesar de poucos pontos, você já consegue trocar. Você já consegue trocar 30 mil nanas por um dólar no seu cartão Amazon. Ou até mesmo pela Google Play, no iTunes, que esse aplicativo também serve para Android e iOS. Aqui eu tô fazendo no Android. Ah, beleza, mas se você não quer trocar os seus pontos nanas por cartão, né? Vamos dizer, por crédito na Amazon, na Google Play, no iTunes, você pode trocar por Paypal. Você manda depositar no Paypal, demora em torno de 48 horas, eles depositam e você transfere para a sua conta bancária. Beleza. Beleza. Você também, ó, vou mostrar para vocês as opções. Você pode ganhar dinheiro aqui. Você pode ganhar, né, com os pontos nana, você pode ganhar pontos para Amazon, Google Play, iTunes, Paypal, Xbox Live, Playstation, Network, né, PSN. E também ganhar em trocar em bitcoins. Tá, mas como que eu vou fazer isso tudo com esse aplicativo? Sim. Galera, você vai instalar e todo dia, se você entrar no aplicativo, todos os dias você já vai ganhar 400 nanas. Existem casos que são 500, mas depende, tá? 400 foi o que eu consegui ir ganhando em alguns dias aí. O que que acontece? Você vai vir aqui em JetNanas. Beleza. Você vai vir nessa parte aqui, JetNanas, né, o GetNanas, e vai mostrar aqui, né, que você... Tem aqui o... Várias ofertas. Você vai testar várias ofertas. Então, nós vamos abrir aqui, ele vai te dar uma... Uma lista de ofertas. Opa. Vamos ver aqui. Talvez não tenha no primeiro ou no segundo, mas ele sempre vai aparecer, né, ó. Aqui ele tá aparecendo alguns aplicativos pra você testar. Que é o Opera Browser. Beleza. Se você instalar o Opera, você já vai ganhar 800 pontos. Se você instalar esse joguinho aqui, Play Dragon Store No, já vai ganhar 400 pontos. E com esses pontos, depois você vai trocar por dinheiro. Beleza. Você pode fazer alguns filtros, né, isso é bem tranquilo. E se você tiver algum código de convite, também você pode inserir aqui, tá. O que que acontece? Você vai inserir aqui e também vai ganhar seus pontos. Beleza, galera. Tá, mas como que eu ganho esse ponto de convite? Se você inserir um código de convite aqui, você vai ganhar 2.500 direto. Beleza. Isso é bem interessante pelo seguinte. Eu vou deixar pra vocês o código, o meu código de convite. Por quê? Ah, eu vou ganhar e todos vocês também vão ganhar quando se registrarem. Eu ganho pontos e vocês ganham pontos. Esse é o meu código, né, o W798474. Esse é o meu código. Então, quando vocês entrarem no aplicativo, fazerem seu registro, coloquem esse códigozinho que eu deixei aqui pra vocês, nesse campo aqui, ó. Coloquem ele ali e nós todos vamos ganhar. Tá, mas como assim? Bom, vocês vão ganhar os pontos de vocês e eu também vou ganhar uma pequena quantia de pontos. Muito menor que a de vocês, claro. Ah, tá. E isso funciona? Como que eu vou receber? Funciona. Eu transferi valores pra minha conta do Paypal. Aí já vi, conversei com outras pessoas, também fizeram isso. Então, do Paypal, tranquilo, testado. E também vi alguns comentários de pessoas que transferiram pra sua conta iTunes. Ou seja, você vai estar ali, vai estar testando um aplicativo, como é normal. Muitas vezes eu testo 10, 15 aplicativos por dia. E vai estar ganhando alguns pontos e depois convertendo isso em dinheiro. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Não se esqueçam de, na hora que vocês fizerem o cadastro de vocês, inserir o nosso código de convite. Que é esse daqui. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Assim que vocês fizerem, também compartilhe com seus amigos. Passe o código adiante. Que daí todos nós vamos ganhar. E depois é só transferir pra sua conta Paypal, iTunes, pro que você quiser. Então, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Uma forma bacana e fácil de ganhar dinheiro. Espero que venha ajudar. Eu fiquei muito interessado em ganhar ali os 100 dólares do Paypal. Meu, seria muito bacana. Então, cada um que vocês vão compartilhando, você também ganha. E todos nós vamos ganhando aí. Bom, galerinha, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que ajude vocês com esse aplicativo bem simples. O link do aplicativo vai estar na descrição. Vou tentar deixar aqui também um tutorial escrito. Pra facilitar pra vocês. Então, você tem como ganhar dinheiro de uma forma bem fácil. Bem tranquila, usando aí o seu Android. Era isso. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Clicar no gostei. Adicionar os favoritos. E até a próxima, beleza?